Um dia eu parei Sendo forte, andei pelas ruas Andei nas nuvens, a beleza do céu Com o cigarro na boca, o fumo é voar No anjo que anda do pé José, 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 José A procura do José Estou à procura do José Meu Deus, não posso acreditar Ouvir meu nome a chamar é loucura Mas eu não posso acreditar A gente começa a dançar é tão lindo José, 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 José A procura do José José, 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 José Estão à procura do José Esta noite ao luar Foge longe sem olhar Pelas ruas sonhando E um dia desbravar Novas terras para conquistar É por isso que não podes parar No avião de bebê Continua mais! José, 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 José A procura do José José, 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 José Estão à procura do José José, 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 José A procura do José Jusé, 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 Jusé Jusé, Jusé